E para conversar com a gente sobre os indicadores econômicos que foram destaque hoje, nós recebemos aqui no estúdio do Brasil em Dia, o professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. É um prazer estar sempre com vocês aqui. Prazer é nosso, professor. Vamos começar falando aí sobre essa nova projeção de crescimento da economia do Brasil, divulgada hoje por meio do boletim Focus. Como é que o senhor avalia esse número que foi divulgado hoje? Eu avalio da seguinte forma. O mercado, ele foi tomado de surpresa com o crescimento do PIB do segundo trimestre. Quando veio 0,9, o mercado esperava 0,5, né? E aí agora começa a refletir exatamente nessa avaliação aí. E o boletim Focus já destaca um crescimento importante, né? Beirando os 3% e que vem de encontro àquelas situações de pessimismo, né? Então passa a ser um otimismo, né? E vem ao encontro do que o governo está, de alguma vez, prevendo para o crescimento desse ano, que é algo próximo a 3,2. Isso em função das questões macrofiscais, né? Que são importantes, a indústria está melhorando o seu desempenho, o serviço também e surpreendendo o agronegócio, né? Então, essa previsão do mercado financeiro, ela se aproxima cada vez mais da própria projeção do governo. Dá para dizer, professor, que o mercado está mais otimista com a economia do Brasil? Não tem a dúvida. O mercado, às vezes, olha para o retrovisor e o governo está olhando para frente. Então, há uma grande diferença aí nesses indicadores por causa disso. O governo leva em consideração os programas que estão sendo aprovados, né? Você tem o Minha Casa Minha Vida, você tem o Programa de Aceleração do Crescimento, você tem as questões de apoio ao crédito. Então, ao considerar tudo isso, você leva uma previsão melhor para a economia brasileira, porque os indicadores estão respondendo. A inflação vem caindo e também você tem todo o aspecto relacionado à política monetária. Então, não tenha dúvida, né? Que há uma necessidade do próprio mercado melhorar seu indicador e deve seguir nesse caminho, melhorando as próximas projeções que vão ser divulgadas. Boa noite, professor. Bem-vindo de volta aqui ao Brasil em Dia. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre essa nova fase do desenrola, que começou hoje, né, Roberto? Isso. Para pessoas que ganham até dois salários mínimos, que impactos a gente pode esperar aí para a economia? Acho interessante, porque houve uma antecipação do programa, né? E essa antecipação favoreceu você fazer um tipo de laboratório, né? Para a entrada agora em campo mesmo, que vai valer, que são 30 milhões de pessoas que vão estar envolvidas, né? Então, já existe uma questão técnica resolvida, vai ser um leilão, né? E não tenha dúvida, porque o credor, ele não tendo garantia, ele vai cumprir uma taxa de juros maior. Mas tendo a garantia do governo para essas operações, ou seja, de qualquer forma, eles vão receber, a tendência é que haja uma taxa de juros abaixo. E a previsão é que vai em torno de 58% do valor original. Isso é muito importante, porque a pessoa se vê de uma hora para outra no mercado de consumo, ajudando a economia, mas ajudando ele mesmo, né? Limpa o nome, né? Não tenha dúvida. Agora, o importante também é a educação financeira, né? Então, o próprio programa do governo prevê a educação financeira, e as pessoas devem realmente buscar essa educação financeira para tomar uma decisão consciente, e não agir por impulso. E são dívidas de até 5 mil reais, né, professor? O Desenrola vai ajudar, de fato, essas pessoas a educarem suas contas, a manter as contas em dia? Olha, além das questões das dívidas em banco, acrescentou as dívidas com as concessionárias, a água, a luz, e também do varejo, como até o ministro comentou, né? Eu acho importantíssimo você regularizar a sua vida, porque, às vezes, as pessoas pensam, ah, o bolso é o melhor órgão do corpo humano, né? Mas, na verdade, é a mente, né? Então, isso ajuda as pessoas a terem tranquilidade para tocar a sua vida, e também, não tenha dúvida, ajudar a economia, no que diz respeito ao consumo, gerar mais riqueza, né? É isso mesmo. Agora, falando da taxa básica de juros da economia, professor, recentemente, o Copom fez dois cortes consecutivos, aí, de 0,5% cada um, né, na taxa. 0,5% ao ano, né? Isso. E sinaliza que vai manter esse ritmo de redução, podendo chegar, aí, então, ao final do ano, na casa de 11,75% ao ano, né? O cenário atual indica que é essa mesmo a tendência, e como é que uma taxa nessa faixa aí vai impactar na economia do país? Eu acho que a gente tem que comemorar que a gente não é mais o primeiro colocado na maior taxa de juros real do planeta. O México está na nossa frente agora, né? Isso é para se comemorar. Mas, também, já existiam elementos que pudessem dar uma acelerada maior nesse desconto, vamos dizer assim, né? Existia uma parte do mercado que já achava que podia ser 0,75% ao corte, né? Em função das questões econômicas mesmo, né? Mas, existem alguns fatores externos, aí que tem o problema, né? Relacionar aos Estados Unidos, a política monetária americana, e também o mercado chinês. Então, isso acabou constando no comunicado do Banco Central uma preocupação. E, também, a questão fiscal. Mas, uma vez que o Congresso nosso está encaminhando a aprovação da reforma tributária, vamos dizer assim, eu acho que fica minimizado esse risco e pode ter uma surpresa aí, talvez, nas próximas reuniões, uma aceleração na queda dessa taxa de juros. 0,5% já está bom, porque, quando a gente fala 0,5%, eu estou falando para você que o governo vai estar economizando 20 bilhões no pagamento de juros. Isso por... Ah, por ano. Por ano. Por ano, né? Cada 1% implica uma economia de 40 bilhões no pagamento de juros. Isso é muito bom, né? Para o país estar economizando no pagamento de juros. Mas, por outro lado, também, ajuda as empresas a investir, a gerar emprego, gerar renda, porque a taxa de juros elevada, ela acaba corroendo o ganho do empresário e, aí, acaba não investindo. Agora, de qualquer forma, a sinalização de que a tendência é de queda é muito positiva. Ah, não tem dúvida, né? Acho que já 0,5% é o que está certo e eu espero que venha mais nas próximas reuniões. Está certo. Agora, o senhor falou aí no estímulo ao empreendedor, né? Facilitar a vida, baixar os juros. Agora, para a gente encerrar, a gente está com... A gente vê que tem duas matérias no Congresso. Na verdade, um pacote de medidas para baratear o crédito no país, o que deve favorecer tanto os empreendedores quanto o crédito habitacional, por exemplo, financiamento habitacional. Como o senhor avalia as chances das aprovações no Congresso das matérias do governo? Olha, na verdade, até foram aprovadas para a Câmara, mas o Senado mudou alguma coisa, vai voltar para aprovar, que é o marco com relação às garantias e às debêntures também. Então, acho que o governo foi cirúrgico aí. Tanto só na garantia, que a garantia faz com que o risco reduza, né? E você vai ter taxas de juros melhores, tanto para as empresas como para as pessoas físicas. Mas, o outro lado, as debêntures também, são excepcionais veículos que podem ser utilizados para pagar menos juros. E como você é objetivo, incluir as concessionárias públicas, de poder fazer debêntures, o que não pode hoje em dia, né? A ter que emitir títulos. Agora, você pode emitir um título privado, com uma taxa menor, né? Isso não tem a dúvida, que vai ter todo um efeito em cadeia, né? Porque, assim, eu, particularmente, sou até suspeito para falar, porque debêntures pertencem ao mercado de capitais. Eu fico muito feliz quando o governo vem buscar instrumento do mercado de capitais para poder fazer o desenvolvimento. Não tem a dúvida que é fundamental. Paulo, explicando para o nosso público, em poucas palavras, debêntures, né? É, debênture é um título privado, né? Que, no caso, aí, está abrindo a brecha para uma empresa pública fazer, onde ela coloca no mercado e as pessoas investem. Então, elas recebem mais juros, porque, geralmente, a debênture rende um pouco mais que os títulos de mercado financeiro. E, do outro lado, se paga menos juros do que se pagaria no mercado financeiro também, porque os spreads são menores. Então, é um título privado que visa financiar especificamente aquilo que se destina. No caso, aí, vai ser a infraestrutura pública. Não tem a dúvida que isso é fundamental para reduzir, não só o custo do Brasil, para a geração de empregos também. Porque as concessionárias, muitas vezes, você fala, ah, a concessionária não dá certo porque é público. Mas, tendo dinheiro e tendo uma fiscalização, porque, a partir do momento que emite uma debênture, você tem todo um arcabouço de acompanhamento que favorece o uso eficiente do recurso. Então, é um título muito importante e o governo acertou, realmente, na mosca, criando a debênture. E, reforçando a pergunta da Ana, o governo tem grandes chances de aprovar essa medida no Congresso? Tem, porque, sim, eu acredito que não existe aí uma questão política envolvida. Existem, obviamente, umas questões econômicas que os nossos deputados e senadores vão olhar, mas, do ponto de vista de medida, é excelente essa questão. Agora, da garantia também, eu vou reforçar as duas. Fora ainda, a questão também da prorrogação de prazo do PRONAMP, você tem as questões das medidas com relação aos créditos emergenciais. Não tenha dúvida que irrigar o mercado de crédito é a grande solução para que esse país possa desenvolver mais e, talvez, vai passar um pouco esse 3.2 aí que o governo previu. Ótimo, né? Vamos aguardar, então, os encaminhamentos do Congresso com essas pautas econômicas. Pode me cobrar nas próximas entrevistas porque, realmente, vai, acho que vai... A previsão da nossa empresa é de que o país vai crescer 3.1. Então, está muito próximo do que o governo fala e, realmente, eu acredito, está mais para o governo do que a previsão do UFOP. Que bom. Obrigada pela entrevista, mais uma vez. Professor, seja sempre bem-vindo aqui ao estúdio. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.